A Prefeitura do Rio de Janeiro cobra o Ministério da Saúde por mais vacinas. A imunização com a segunda dose da Coronavac e também a vacinação dos adolescentes estão paralisadas. A aplicação da segunda dose da Coronavac foi suspensa a partir de hoje. Continua apenas com os imunizantes da AstraZeneca e da Pfizer. Segundo a Prefeitura do Rio, será retomada quando o Ministério da Saúde entregar novas doses da Coronavac. Na segunda-feira, o Ministério recebeu a remessa recorde de 10 milhões de doses do Instituto Butantan. A vacinação dos adolescentes também segue suspensa no Rio. Nesse caso, o imunizante recomendado é o do laboratório Pfizer. Ontem, o Brasil recebeu a maior remessa em um único dia do imunizante. Foram dois voos dos Estados Unidos com mais de 2,6 milhões de doses. Nesta semana, serão 10 milhões no total. A vacinação está próxima de alcançar 62% da população com a primeira dose e 30% com a segunda, ou a dose única. O Brasil ultrapassou 20,8 milhões de infectados com a Covid-19 e teve nova queda na média de casos. Menos de 23 mil por dia. Já o número de vítimas supera 581 mil, também com a média mais baixa do ano, 643 por dia. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o país, são 447 mil pacientes em acompanhamento e perto de 19,8 milhões recuperados. O ministro do Supremo, Nunes Marques, testou positivo para o coronavírus. Ele já tomou as duas doses da vacina e, segundo a assessoria do STF, está em isolamento em casa. Na terça-feira, ele foi empossado, ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, em uma cerimônia sem convidados. Sobre a cobrança por mais doses das vacinas, o Ministério da Saúde informou que ontem enviou mais de 200 mil para o estado do Rio de Janeiro e que a pasta não pode garantir doses para estados e municípios que adotarem esquemas vacinais diferentes do plano nacional. Legenda Adriana Zanotto